Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar meus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca de um dia que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa rir Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra Toque as frases exageradas E me faça sentir a dequilo E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E disser que eu sou o causador da tua sonha Que eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Lá, lá, lá , lá , lá , lá . Hoje eu preciso de você E de qualquer palavra Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em extra-vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvir meu você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua sonha Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso